Os criminosos carregavam essas três armas, dois revólveres calibre .22 e uma pistola .380. Elas foram usadas para cometer assaltos e trocar tiros com a polícia no setor Centerville, em Goiânia. Dois bandidos morreram no local. A polícia técnico-científica fez a perícia e não encontrou o documento de identificação com eles. Segundo a polícia, o veículo branco havia sido roubado no período da noite no setor Fama, aqui na capital. Três homens armados abordaram o carro que estava com duas pessoas, um homem que inclusive é pastor de uma igreja evangélica e a mãe dele. As vítimas foram deixadas no local e os bandidos fugiram. A informação do roubo foi transmitida pelo rádio da polícia e cerca de três horas depois, uma equipe da CPE, que é a Companhia de Policiamento Especializado da PM de Aparecida de Goiânia, encontrou com o carro com as mesmas características do que havia sido roubado no anel viário. Os policiais deram ordem de parada, mas eles não respeitaram. Após dar voz de prisão para eles, eles começaram uma troca de tiros, né? E aí dois indivíduos vieram a óbito. Um terceiro assaltante que estava em outro carro conseguiu fugir. Pela falta de identificação dos suspeitos mortos, não foi possível saber se eles tinham passagens, mas a polícia acredita de que se trata de uma quadrilha. Ainda é prematura, sem a qualificação deles, apontar essa situação deles, mas eu acredito que sim pela forma de agir.